Olha aqui Uma baita de uma coral Escondidinha aqui Eu escutei ela rastejando Abaixando o mato Deixa eu dar a volta Para vocês verem melhor Galera do céu, eu tomei um susto E pensa em uma coral grande Olha isso Deixa eu dar um zoomzinho para vocês verem Na frente Da casa Estou aqui na frente da casa Aí galera Não vou matar Ela está no habitat natural dela Então eu não vou fazer nada Para vocês verem que eu não vou Que aqui o negócio é sinistro Meu Deus Me guarda senhor Não deixe que nada venha me picar Quem de vocês estão preparados para entrar comigo dentro da casa da velha É isso mesmo galera Para quem assistiu o vídeo anterior Aconteceu coisa que eu nunca vi acontecer aqui na frente dessa casa Aonde Apareceu a velha E apareceu uma cobra Acredito eu que ela tenha algum vinco com cobras Não sei Eu estou com muito medo galera Eu nunca Eu sempre vim aqui Na época que tinha muito milho Nós nunca encontramos cobra E dessa vez Eu quase fui picado por uma coral Enorme Se você quer ver Está duvidando Corre no vídeo anterior Que está ali Toda a prova Da cobra junto Com a velha Que morreu dentro Dessa casa Tá Então galera Eu acabei de Meu Deus do céu Já estou tremendo aqui Eu acabei de fazer Uma oração Para mim entrar dentro dessa casa Que nada venha acontecer comigo Que poder espiritual nenhum venha me tomar De me espantar De dentro desse local Que venha me machucar Tá galera Então eu peço para vocês Fiquem até comigo Até o final desse vídeo Quem não é inscrito no canal Se inscreve já Deixa seu like Deixa o seu comentário Do que acontecer Nesta investigação Tá Estou sozinho Não vim com ninguém Está aqui Meu carrinho Está aqui Sou fã Caçadores de lenda É por isso que eu estou aqui hoje Para realizar um grande sonho meu Um sonho da minha família Dos meus pais Tá Por isso que eu coloco a minha vida Em risco Em gravações Tá bom galera Então Se preparem que eu vou entrar Para dentro dessa casa E vou tentar Tirar a velha daqui Tá Para quem não sabe da história Corre no vídeo anterior Que eu expliquei tudo Que dessa vez Não terá explicação nenhuma Mas primeiramente Vou tentar olhar Onde a cobra está Estava pelo menos Ou está Para mim tomar cuidado Para mim não pisar em cima De nenhuma cobra aqui Tá Igual eu falei Não está acreditando Que tinha uma cobra Corre no vídeo anterior Que eu gravei Ela E era uma cobra De um metro Um metro e um pouco Uma coral Que eu nunca vi Que ela estava aqui Então galera Vou evitar andar nesse local Acredito eu Que ela possa estar Dentro da casa também Junto com essa velha Sena a cobra Pode ser manipulada Por esse espírito maligno Que existe dentro dessa casa Então em vez de eu entrar Por aqui Foi por aqui Que ela apareceu Pela última vez Vou entrar pelo fundo Tomando muito cuidado Para pisar Em cima de uma cobra Tá galera Eu tenho uma fobia Muito grande de cobra Que se eu ver uma cobra Eu travo Eu travo Não é que eu tenho medo De sair correndo Eu travo Tá Eu travo E eu resolvi vir sozinho Vim pinguim O Waldir Estão em outras investigações Trazendo vídeo diferente Para vocês Tá Então que em nome do Senhor Jesus Eu venha Gravar esse vídeo E que nada venha Acontecer comigo De mal Dentro dessa casa Dessa velha E eu vou libertar Esse espírito Dela daqui Dentro dessa casa Estou entrando velha Licença No último vídeo Ela apareceu Em todos os cômodos Todos Coisa rápida Sabe Como se fosse Teletransporte Hoje a gente vai descobrir De pertinho Eu quero gravar Essa velha De perto Dentro dessa casa Se ela é capaz De fazer algum mal A mim ou não Eu vou mostrar Todos os lugares Primeiro Aí eu tenho medo De cobra galera Tá Então eu vou ficar Muito atento Nos cantos Em qualquer momento Pode ter uma cobra Num teto Velha Cadê você? Eu quero te ajudar Tirar você daqui Eu sei que você Sempre amou Você tá por aqui? Eu sei que você Sempre amou Morar nessa casa Seus filhos Tentaram tirar você daqui Galera No primeiro vídeo Anterior Eu falei com ela Ela confirmou Que não queria Que eu entrasse Que se ela Que não deixasse eu entrar Ela ia Quebrar esse vidro Ela quebrou esse vidro Voou caco Até em mim Ué Ela tava no quarto O que que você tá fazendo? Você não quer que a gente Entra aqui? Você não quer que eu entro? Se você não quer que eu entro Faça o que você fez de novo Meu Deus Meu Deus Pelo jeito ela tá começando A derrubar a casa Vocês tão ouvindo o barulho De pedaço de pau caindo? Ó Tem pedaço de pau caindo Pela casa Eu vou olhar de novo Eu vou olhar de novo aqui Em questão da cobra Galera Porque é o seguinte Porque se eu pisar Numa cobra dessa Eu estou muito longe Da minha casa Pra pedir socorro Acredito eu Que ela possa estar Em qualquer lugar Então eu tenho Que tomar cuidado Tá? Eu vou mostrar pra vocês Galera Aonde Aonde foi Se você está pela casa Eu sei que você tá aqui Você não tem poder Você não tem condição De sair dessa casa A gente fez um círculo de sal Sobre ela E espírito nenhum Sai de dentro De um círculo de sal Estou apenas gravando Um vídeo Para as pessoas E eu quero mostrar Para as pessoas Que eu tenho um coração bom De estar libertando você Dentro dessa casa Eu não sei o seu nome Eu irei continuar Chamando você assim Tá me ouvindo? Galera Eu vou mostrar pra vocês Onde ela morreu O quarto Ó Aqui galera Um quartinho Que ela Dormia Porque ela assim Ela era casada Tá galera Ela era casada Com o outro velhinho O outro velhinho Veio a falecer também E depois de muito tempo Foi ela que faleceu Tá Foi o que? Meu Deus Por favor Não faz nada comigo não Por favor Eu vou embora da casa Eu só vim aqui pra te ajudar Em nome do serviço Para Para Ai Ai Cacete Ai Para Para Droga 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 Minha perna Ai Minha perna Droga Meu Deus do céu Que pancada Droga Nerda Viu Não deve ter de cobra Aqui debaixo desses negócios Eu quero que você pare Eu quero só te ajudar Não precisa me agredir Você tá me ouvindo? Galera Ela pode ter trocado de cômodo Eu só quero te ajudar Para Em nome do Senhor Jesus Fica parada aí Quieta Eu só quero te ajudar Eu sei que você gosta dessa casa Por Por prova Que eu não quero fazer nada contra você Olha Sou com as minhas mãos limpas Eu só quero apenas ajudar você Sair desse local Mas não faça nada comigo Por que que você não aceita a libertação? Por que que você não aceita a ajuda? Eu sei que você ama esse local Isso nunca foi gravado Galera Isso nunca foi gravado Ai Que arrepio É difícil galera A gente Eu não trouxe água benta Se eu tivesse trazido água benta Seria um pouco mais fácil Acredito eu Ela não caiu aqui dentro Acredito eu Que ela esteja maneirando bastante Em questão de agressão De jogar alguma coisa em mim Velha Podem ver galera É um espírito muito forte Uma coisa muito forte Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Para como você Eita 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 galera não vou poder fazer nada não adianta sozinho com alguém é perigoso do mesmo jeito E aí galera eu vou ter que deixar esse vídeo por aqui e não tenho o que fazer Ah tá galera vou deixar esse vídeo aqui eu não tenho que fazer tenho medo minha vida que tem risco mas eu já mostrei para vocês um pedaço do que ela faz agredir ela nunca me agrediu foi a primeira vez foi ter tido agressão na minha vida não peço para vocês deixarem o like se inscreve no canal se vocês querem um dia a gente que eu volte aqui de novo mas eu quero voltar deixa deixa aí aqui galera na descrição com o que que eu posso voltar para tá libertando ela desse local tá até o próximo vídeo bora